Que estão presentes aqui hoje num dia tão especial quanto o meu gol na Champions League. Eu sempre sonhei por esse momento, sempre sonho em realizar o sonho da minha família. O sonho da minha família era esse, o sonho das pessoas que estão ao meu lado era ajudar aqueles que precisam, como eu precisei quando eu era pequeno. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É porque ver tantas pessoas importantes que passaram na minha vida comigo hoje aqui é muito importante, muito gratificante para mim. Fala, Nação Ombro Negra, tudo bem com você? Fla Geral TV na área, segure as lágrimas de Vinícius Júnior, porque você merece. Você é um cara que lutou muito para onde está e se emocionou fazendo ali aquela ajuda ao próximo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse caso das Covid nos jogadores do Flamengo. Está complicada essa situação. Vamos falar também sobre a Flá TV, que é amadorismo, né diretoria? Flá TV hackeada está agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 5 horas da manhã, está hackeada e sumiu do YouTube, ok? Em relação ao estádio próprio. Parece que está chegando a hora da gente fazer o estádio próprio, porque a política do Rio de Janeiro está se metendo dentro da administração do Maracanã e obrigando o Flamengo a aceitar inquilinos que o Flamengo não quer. Em relação ao Bruno Henrique, mudou de profissão e o Andrés Pereira jogou a toalha em relação a ficar no time do Flamengo. Essas e outras você se encontra agora na Flá Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, que é muito importante para a galera da Flá TV. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora na ação rubro-negra, mais um caso de amadorismo da diretoria rubro-negra. E tudo resvala lá no Landim, que é o presidente. No final das contas, ele que tem que responder pelos problemas que acontecem. E por incrível que pareça, a Flá TV, com quase 7 milhões de inscritos, foi hackeada. Isso é um amadorismo tremendo, gente. Pelo amor de Deus! Você, para hackear uma conta do Facebook, da Flá TV, você precisa ter um acesso ali, bem nos bastidores. Será que alguém de dentro deu uma de cavalo de Troia e entregou os pontos? Porque existem, gente. Etapa. Duas etapas, né? Confirmação por duas etapas. Você vai logar na sua conta? Você precisa confirmar no celular. Será que a Flá TV, com 7 milhões de inscritos, não tinha esse tipo de segurança? Está de sacanagem. Não é possível. Está aí. Está fora do ar a Flá TV. A Flá TV foi hackeada, apagaram vários vídeos, começaram a botar vídeo de Bitcoin. E agora eu fui entrar, agora de madrugada, às 5 horas da manhã. A Flá TV está fora do ar. Você não acha a Flá TV, gente. Pelo amor de Deus, a terceira maior equipe com número de inscritos no YouTube é o Flamengo. E agora a Flá TV está fora do ar. Tomara que o Flamengo consiga recuperar. Mas é um baita, um baita do amadorismo. Que vergonha, cara. Que vergonha. O que o Andinho vai falar? Eu não vai falar nada. Porque ele nunca fala nada. Ele sempre fica na dele. Ele só vem, só bota a cara para apresentar contratações de alto gabarito, alto nível. Difícil. Muito difícil. Cara, muito difícil essa situação. Estou... Cara, eu não vou falar uma palavrão, mas estou muito irritado. Estou muito irritado porque eu sei o quanto que é fácil a pessoa proteger. A conta no YouTube. Faz o processo ali por duas etapas e pronto. Como que a Flá TV não tinha essa segurança, gente? Que desagradável. Que desagradável. Queria saber a sua opinião. Por favor, coloque nos comentários. Flá TV fora do ar. Tomara que volte, né? Porque você não encontra a Flá TV no YouTube. Espero que na hora que você veja o vídeo, a Flá TV já esteja de volta. Mas quanto amadorismo, quanto amadorismo. Que desagradável. Agora, nação, vou falar um assunto muito, muito desagradável. O Flamengo e o Fluminense fazem a gerência ali do Maracanã. Gastamos um dinheiro tremendo para ajeitar o gramado. E o Flamengo e o Fluminense negaram emprestar ali alugar o Maracanã para o Vasco. Para poder jogar contra o esporte. Até por causa do gramado. A Greenleaf, que cuida do gramado, mostrou ali um atestado que se o Vasco jogar, vai dar ruim o gramado. Porque logo depois já tem jogo do Fluminense. Logo depois já tem jogo do Flamengo. E aí o que acontece? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entrou no meio do caminho e falou Não, o Vasco vai jogar. Conseguiram uma licitação para o Vasco jogar. O Flamengo está tentando na Justiça reverter isso, mas é uma vergonha. O Flamengo cuida do Maracanã junto com o Fluminense. Gastam em torno de 3 milhões de reais por mês. E aí a Justiça fala Não, o Vasco pode jogar. Não tem problema, sendo que a gente tem esse atestado do gramado. E aí, um fato curioso, né? Os advogados do Vasco são filho e irmão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio. Vou até ler com mais calma isso aqui, para não dar um ponto sem nó. Vamos lá. Na ação, o Vasco é defendido pelos advogados Marcelo de Andrade Figueira e João Pedro de Andrade Figueira. Eles são, respectivamente, filho e irmão do atual presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Carlos de Andrade Figueira. Difícil não ganhar, né? Difícil não ganhar sendo pessoa tão próxima do presidente do Tribunal. Filho e irmão. Essa matéria aí saiu pelo Globo e é uma vergonha a Justiça brasileira. E aí, nesse âmbito, também é uma vergonha. Porque o que vai ser do nosso gramado com essa partida do Vasco? O Flamengo tentou até entrar em acordo. Falou, pô, Vasco, beleza. Não joga agora e tem duas partidas no ano para você jogar. O Vasco não aceitou. Foi na Justiça, ganhou. O Flamengo teve essa licitação, o Flamengo está correndo atrás. Tomara que a Justiça derrube essa liminar, porque é uma vergonha. O Flamengo, cuidado o gramado, gastar um dinheiro tremendo. E aí, virar essa esculhambação, essa bagunça. E agora o Flamengo está sim querendo construir o estádio próprio. Eu sempre falei aqui no canal, o Maracanã é nosso. Não temos que construir o estádio, porque vamos gastar muito dinheiro. Mas diante dessa situação, precisamos sim construir o estádio. Porque a gente fica na mão do governo, desses políticos. E aí, irmão, na mão de político, a gente acaba virando uma marionete. E na ação número negra, o Flamengo vai jogar amanhã contra o Tolima pela Libertadores da América. Uma partida importantíssima para o time do Flamengo conseguir deslanchar nesse ano de 2022, porque está difícil. E aí, infelizmente, a gente foi contaminado. Os jogadores foram contaminados pelo vírus da Covid. Complicada essa situação, vou passar a lista para vocês dos jogadores que estão, testaram positivo. E amanhã eles farão novos testes para saber se realmente não foi um falso positivo ou alguma coisa assim. Mas, poxa, cara, logo nessa altura do campeonato que a gente está numa fase decisiva da Copa do Brasil, numa fase decisiva da Libertadores, a gente perder vários atletas importantes, assim como o Rodrigo Caio, fica complicado. Vamos lá, passar a lista para vocês. William Arão, Diego Alves, Daniel Cabral, Fabrício Bruno, Matheus Cunha, Cauã, Rodrigo Caio e Matheus França. Esses jogadores testaram positivo. Então, a gente sabe que tem um surto da Covid no meio do elenco do Flamengo, nesse momento do campeonato. Muito, muito, muito complicado a nossa situação. Mas, quando parece que está tudo perdido para o Flamengo, é aí que o Flamengo dá a volta por cima. Tenho muita fé que o Flamengo vá conseguir dar essa volta por cima. Tomara que mais nenhum jogador teste positivo para que a gente consiga ir com um elenco não completo. Lógico, porque tem vários fora. Mas um elenco forte para essa partida, para esse jogo. Graças a Deus a gente tem o Santos no gol. Diego Alves testou positivo, não está naquela fase boa, mas o Santos, graças a Deus, voltou. E voltou muito bem. Queria saber a opinião de vocês. Vocês fariam alguma coisa para tentar segurar esse vírus, para que ele não tivesse se alastrado? Ou vocês acham que é uma coisa natural que, infelizmente, um pega e vai passando para os outros? A gente sabe que, hoje em dia, a Covid não está tão forte quanto estava antigamente. Mas ela está mais contagiosa. E fica difícil segurar, ainda mais dentro de um elenco. Tomara que nenhum jogador mais teste positivo. E na ação rubro-negra, Bruno Henrique vai ficar fora por muito tempo. Vai começar sua fisioterapia no Flamengo, na próxima segunda-feira, dia do meu aniversário, 4 de julho. Mas, como ele não pode entrar em campo entre 10 e 12 meses, o que ele vai fazer? Vai dar uma mudança de profissão, uma mudança rápida. Uma coisa que vários homens fazem, várias crianças fazem, vários adolescentes fazem. Ele vai virar streamer. O que é streamer? Você vai e transmite seu jogo de videogame, vê um vídeo, comenta sobre isso, fica na internet, você consegue um contato legal com o público e ainda se distrai, né? Porque o Bruno Henrique vai precisar focar muito bem para ter essa recuperação legal. A gente sabe que qualquer jogador de futebol é fã do que faz, gosta muito de jogar bola. E o caso do Bruno Henrique não é diferente, mas vim trazer essa curtinha, essa curiosidade. A nova profissão do Bruno Henrique agora é streamer. E, sendo um streamer, ele vai estar também próximo do público. Boa sorte, boa recuperação, Bruno Henrique. Deus é contigo, você sabe disso. E a nação rubro-negra também. Estamos orando para que você tenha o retorno o mais rápido possível. E eu acredito que o Bruno Henrique vai retornar até mesmo antes desses 10 meses, porque é um cara muito focado, muito correto e dá muitas alegrias para a nação rubro-negra. Não podemos ficar tanto tempo longe do Bruno Henrique em relação aos gramados. E nação rubro-negra, uma curiosidade aqui sobre o Andréas Pereira. A gente o ano inteiro, quando falava do Andréas Pereira, a maioria absoluta dos comentários era vai embora, não, não tem que renovar, não, não tem que comprar. Agora que ele começou a fazer as partidas gold, é para a gente ver que a torcida do Flamengo é muito curiosa, né, cara? É engraçado às vezes. O Andréas Pereira, hoje em dia, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, a maioria dos comentários foi tem que comprar ele, ele é muito bom jogador, está jogando muito. Então é curioso, né, a relação que a torcida tem de ódio e amor com certos jogadores. Mas a informação que chega é que o Flamengo não vai contratar, que a última partida do Andréas Pereira vai ser realmente amanhã contra o Tolima, e o Flamengo não se movimentou em nada. Então o Andréas Pereira já jogou a toalha em relação a isso, o Andréas tinha uma esperança do Flamengo fazer algum tipo de nova proposta, ou chegar lá e colocar na mesa o que prometeu, que foram os 10 milhões de euros. Infelizmente, ou felizmente para alguns torcedores, o Flamengo não vai exercer esse direito de compra, não vai gastar esses 10 milhões de euros no Andréas Pereira, e muito provavelmente ele vai para o fulano da Inglaterra. Mas eu queria destacar essa curiosidade, né? Numa época do ano, o jogador é odiado, ninguém quer ele, e numa outra época, depois de algumas partidas, a maioria quer contratar ele e fala, não, o Flamengo é muito burro se não contratar. É muito difícil, galera, é muito difícil mesmo, porque futebol é aquilo. Joga domingo, vai mal, mas ele dá a chance de quarta-feira você jogar bem, e agradar a torcida. Então é isso que tem acontecido, o Andréas tem ido muito bem nas últimas partidas, como segundo volante, é um cara ali que tem uma qualidade ímpar, mas o Flamengo não vai contratar toalha jogada em relação ao caso do Andréas Pereira, e boa sorte, Andréas, no time em que você vai. Acredito eu que seja o fulano da Inglaterra. Seja muito feliz e continue dando alegria para a torcida, torcida adversária, torcida própria, mas continue dando alegria, boa sorte, fique com Deus. E é isso, futebol, um dia, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. O Flamengo tinha feito o acordo e depois não cumpriu. Valeu, uma salão, o Brunegro, tamo junto, fique com Deus, até a próxima e fui. E aí 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 Vamos lá.